Música 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 Esse jogo me parece bem promissor Então... Eu vou estar conhecendo junto com vocês Vou estar tudo no alto Menos qualidade de processamento Que é desnecessário e só pesa o processador Se inscreva no investicão Música Desse o movimento Mode câmera Pode deixar Beleza Tem PTBR Tem jogador local Tem servidor e servidores públicos Eu vou... Jogador local Música 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 uma caveira. Começamos bem. A gente pula, a gente abaixa, a gente bate, a gente esquiva também. Beleza, pega um espadão de metal. Espadinha da hora, hein. Ah, aqui é a defesa. Beleza. Tem foco. Beleza. Só não vi se tem foco. Aqui corre. Tá, nós temos vigor aqui. Beleza. Morreu, morreu. A gente tem uma barra de sangue ali, a gente tem o número 20. Não sei de que é ainda. Tá, mas quem é você? Tá bom. Ok, vamos lá. Criação do PC Nerd. Temos masculina e feminina. É... vitórias faciais. Não muda muito, muita coisa, muita coisa, né. vitórias faciais. Vamos ver aqui. Cuco dos olhos. Vou deixar um amarelo aqui penteado. No eu. vitórias faciais. Sim, nada é melhor. Cor do cabelo, tatuagens. vitórias faciais. É, você tá muito fortinho. Deixa eu ficar uma feminina aqui. vitórias faciais. Vou deixar o C com o vermelho fica da hora. Estilo tatuagem. Será que dá para virar? Ah, aqui dá para virar o personagem. Meu Deus. Parece ser legal, mas... Parece mais estilo Vink. Bacana. Cor da tatuagem. Pode ser um pretão mesmo. Está ótimo. Ok. A gente vende o rosto aqui. O gráfico é bem simples, mas... O jogo me parece interessante. Tá. Beleza. Santuário das Chamas. Tá, temos... Ah, tem aqui Norte... Leste, Oeste e Sul. Ah, então vai ser de multa aberta, hein? Tá. Como que é o jogo com a sessão antecipada, galera? Pode haver bugs, largamentos, lags... Porque o jogo não está pronto, tá? Então, tem que ter isso em mente. Estou trazendo o jogo aqui para vocês verem como é que está sendo o desenvolvimento desse jogo. E que me chamou a atenção, né? Ei. Haha. O que é? Por favor, não tem honra de CIB, não tem ninguém. É muito fácil, né? E esse jogo vai ser... Tanto para a gente solo... Para... Para multiplayer, né? também né mas por enquanto eu não achei muita galera para testar isso não leite de um ressuscitado beleza quem quiser ler para o vídeo tá falei com calma a a a a a a a a a o Bistos dos Guardiões, olha eu já estou com um capacete hein? Gostei, tá, a gente vai poder construir a gente vai poder ter, pelo que eu vi, a gente vai ter até guildas também Deixa eu ver o mapa aqui, e vai ter um mundo aberto né? É como se fosse um source like de mundo aberto, tá, deixa eu ver o que a gente tem, a gente tem peso, a gente tem vida, tem vigor, peso máximo, defesa, resistência a frio Isso aqui é a nossa roupicha, hum, tem uma mascarazinha, como que... Eu tô nessa antecipada, eu tenho alguns recursos tá, que a gente vem sem nada tá galerinha, um monte Confecção Pedra de retorno Confecções, amigos Colocar essa aqui que tá mais interessante pra mim O grato pra mim tá bem bonito galerinha Eu não tô achando feio nem nada do tipo, não. Missos dos Guardiões, memorial. Então, vamos ver aqui o que tem porquinha. Beleza, o teleporte. Beleza. Hum... Então, vamos... Vamos lá, explorar, né? Precisamos de uma arma, né? Opa! Pegar uma pedaquinha. Machado de pedra. Nesse jogo, a gente vai poder... É... Craftar... Também. Nossas armaduras. Nossas... Nossos recursos. Vai ter chefes também, tá? Vai ter dungeons. Aqueles... É... 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 É o jogo de PC, mas eu tô jogando pela manete. Tá? Mas a gente... Também pode dar para o teclado E companheiro Com certeza vai ter As falas também Mas o jogo está em alfa Ainda né, então Vamos esperar né Esperar ele está pronto Quando ele estiver pronto eu vou trazer para vocês galerinha Beleza Recurso, recurso Eu acredito que quando O jogo estiver pronto eu vou ter que fazer tudo Desde o início né Tá, vamos aqui Confecção aqui Ah, eu não preciso de uma mesa para fazer não Espera aí Lendares itens lendares Espera aí Tá, precisamos ali de pedras Precisamos de Fibra Precisamos Mais de pedra e de tronco Uma bancada seria bom em fazer em Tá, boas essências de chamas Tá A gente fez aqui Colocamos no 1 Beleza, já selecionou Não Nem Gasta vigor Skipper gasta vigor Gasta vigor Mas basicamente vai ser Vai ter essa pegada de Souls Like de mundo aberto A minha machada não consegue cortar Então, tá bom Muito bem Tá, vamos Vamos explorar ali Ali pareceu que é o objetivo, né Do nosso companheiro ali Inimigo, inimigo Esse inimigo, o que que você é? Inimigo, aliado Beleza, o que que a gente pegou? Ah, olha aí, a gente vai ter também Durabilidade Das armas, hein Energia de pedras, de runas Três Inimigo, tem inimigo Ah, nossa, a árvore de habilidade Olha aí Conceito de energia de combate Precisamos de chamas congeladas Nós não temos Nós não temos nada Tomo liso Vamos ver se eu acho essa outra pedra Pegamos vida Realmente aquela barrinha ali, ó Que tá número um ali Deve ser nossa evolução, né Ah, tá, beleza Deixa eu ver se eu entendi Tá, então Pego maçã Deixa eu Colocar essa maçã aqui no inventário Vamos colocar Aqui Esse outro machado aqui Que tem a durabilidade pouca, né Ah, não pode não É só um só Tá, entendi Tá, tem um aqui Um outro ali E três ali, tá Nossa, gente Bem pouquinho É, tem que esperar O tempo limite Vamos, filho Beleza Vamos pro nível 2 Pegamos Chama congelada Agora dá pra nós evoluir, né Eu acredito que o gráfico vai ficar melhor Com Fica a medida que eles Terminaram o jogo Mas a base é esse aqui, tá galerinha A base é esse aqui Mas eu acredito que vai ficar bem melhor Tá, vamos É, primeiro é Tá, o que nós temos aqui? Vigo extra Velocidade De... Hum... Não tem vida extra Esse aqui vai ser interessante, né Ó, meu filho Tá invisível? Tá invisível Vou tá aí bugado, né Ó, inimigo É, arqueira Tá sem vigor Morreu 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 Hum, mochila em moeda Isso aqui deu pra quebrar? Tá, deixou Morreu Vamos ver o que dá pra gente fazer Temos a fogueira ali Que dá pra fazer, né Quero fazer essa bancada Esses troncos de madeira Tá, deixa eu fazer mais um machado Foi Parece que foi Ah, nossa armadura também sofre Em Durabilidade também É Devolva a bolsa De chifrônio Beleza, vamos lá Usamos de vida, hein Claro Tá, vamos Você pode trocar aqui pra nós Bandana Tocha Machado É, não tem Não tem nada, meu amigo Vamos Explorar, né Pegar mais umas maçãs ali Beleza E eu não sei se Se a gente Quando a gente for construir Nossa Nossa casa Se a gente vai ter Se a gente vai ter Algum Ataque inimigo, né Tem bastante coisa aqui, ó Opções, né Mas tem que ter recursos, né Meu amigo Temos de pedra Madeira Temos o básico Pé da água Seria inteligente Fazer, hein O que é que só pode aqui Chega uma restrição Peraí Calma que eu tô decorando Os comandos aqui, galerinha Que tá Na manete Faça uma fogueira E faça uma sobremesa De fruta Uma fogueira Tá, deixa eu cumprir Aquele objetivo ali Será que a gente nada Tá, a gente nada Olha, peixe Você é mágico Mergulha Não, não mergulha Pega Boa Olha, esse aqui dá respawn, hein Bem rápido Vamos dar vontade De sair coletando tudo, né Mas vamos ali Cumprir o objetivo Esse aqui dá pra cortar, hein Olha, legal As folhas caindo Beleza Só que o que é que a gente faz Uma fogueira, né Não dá pra quebrar Pode sair em qualquer lugar Acho que pode sair em qualquer lugar, hein Peraí Modo de construção São provisória Luciana Alicesse Tá, mas aonde Qual fogueira Você não mostrou nenhuma fogueira aqui pra nós Deixa eu ir no inventário No inventário Ah, cantei Onde que eu posso construir Acho que posso ir em qualquer lugar, né Não tem Não tem Não, peraí Vou ter que voltar ali Tá, construí É complicadinho É complicadinho Na manete Nem, meus amigos Vamos aqui Calma que eu tô pegando o jeito Beleza Tá Temos destruir Adicionar troncos E abrir Não há combustível Tá O combustível é o tronco, né Tá, cozinhar Beleza Beleza, pegar Ah tá A fogueira também Ali Ela tem Um limite de duração Ela tá em 99 Então tem um limite de duração Posso destruir Ou adicionar tronco É Vamos destruir Pegar os galhos De volta Eu já fiz Uma sobremesa De frutas Mas o que Eu acho que é pra Consumir Ela, né Hum É Eu Carnícia Cogumelo Nobre Livro de recita Colho de frutas Será? Vamos, ela é surtida Vamos, ela é surtida Eu já fiz Uma sobremesa De frutas Né Deve Dembrar um pouquinho Deixa eu pegar Mais maçã Nossa Barrinha de sanga Mentor Lembra de sanga Santa Vamos, nós, nós Ah Bolo de frutas Bolo de frutas Submesa de frutas Não tem né meu amigo Não tem Ah deixa Esse galho aqui Vamos andar um pouquinho Pra gente ver um pouco O cenário O cenário O cenário O que é isso? É, parece que não vai quebrar, né? Opa! Opa! Tem esse vigor? Caraca! É, flecha não tem defesa, né? É, flecha não tem defesa. É, flecha não tem defesa. Mas, onde? Moeda! Então vamos... Exato! Vamos lá! Ok, vamos lá! sangue de tronco né não tem tronco a ciscaquinha a equipamento muito suado não posso construir tá certo Eita! A gente está construindo! Eu vi que a gente vai ter que ter tochas também Fogo, estou pegando fogo Fogo, estou pegando fogo Fogo, estou pegando fogo Fogo Aliado? Eu vou. Será que eu tenho que destruir esse acampamento? Talvez sim, né? A noite é bem bonita também. Hum. O Bicho dos Guardiões. Conta sua boa história, né? A gente não tem nada. Puxa! 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 Falou, Groot Beleza, Groot de nível É, você tá meio bugado, né, bicho Vamos ver aquele gazinho ali, o que que tem Ah, uma cama, bancada, beleza, dá pra funcionar a bancada agora Ei, porquinho, porquinho, porquinho Opa, que isso, surgiu dois O sangue cês não vai descer fácil não, hein Tá, eu tô sofrendo sangramento É isso Vai dar ruim, vai dar ruim Pouco sangue Deu ruim Vou ver porque eu tô sem sangue, né Tá, eu tô sofrendo de Sobrecarga e hipotermia Ah, eu posso congelar até a morte Tô sentindo frio Ah, muito bem Não, meu amigo Eu ia fazer Eu ia fazer fogueira Fiz de pedra Deixa eu fazer fogueira aqui Antes que a gente morre Tá, eu tô aquecido Parece que eu tô aquecido Parece que eu tô aquecido Tá, o que que a gente tem Acúmulo de energia Vigor Pô, a fogueira é minha Sai fora Sai, carlinho Tá, vamos Ah, não é preciso colocar no chão Muito bem Vou ter que construir um lugar Dá pra eu poder fazer É, eu não tenho altura Pra passar ali, né Tá, então as noites Vão sempre frias, né Outro em fresco Não posso colocar no chão, não É, chatito, hein Já, que dá pra construir Ah, que dá pra construir Cajado de madeira Luvas longas Beleza Isso eu gasto o que, mana? Não, não tô gastando vigor E flechas Tô gastando vigor Infinita Beleza Precisamos de tecido Tecido, pedra Tecido Tecido É É É É É O que é isso? 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 as armas né não só essa não magia você consome pra caramba aí por aí Não tem carne assada, olha o que eu conheço, já sei, vou ter que matar aquele javali né. Deixa eu... Ixi, agora eu estou pesadão, já deixou. Vem em mim, que bom que eu vou... Queimou até a morte. Me aquecer aqui. Já que eu estou sem espaço. Quero é uma tocha, hein? Estou pesado de novo. É, vou ter que... Estou pesado de novo. 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 Beleza, vamo... Ainda tô pesado? Não, meu amigo, você tá, é? Tá isso aqui, posso soltar. Dá pra soltar? Tá certo. Tá certo. Ahn... Tem que soltar alguma coisa aqui, hein? Beleza? Meu amigo? Meu amigo? Hum... Hum... Que isso? Deixa eu já... That's so pesado! E o urcanícia. O que que não pode derrubar aqui, hein? Sabe que eu precisei de tudo. Ah... Pronto. Oh, gostoso. Aê! Parece que tem um templo ali em cima. Aê! Hum... Hum... Temos outro. Tem alguma coisa aqui? Não. Tchau. 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 Muito bem. Hum. 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 parece que vai ser bem bacana vai ser bem da hora e jogo tem magia né já viram né então é isso aí galerinha é um jogo de mundo aberto vai ser tanto solo e tanto cooperativo é vai ter esse esquema de criar fitar de criar recursos de criar guildas então é bem da horinha bem da horinha mesmo e vale a pena dar uma conferida né vale a pena dar uma conferida aí nesse jogo é bem promissor nemo é isso aí galera eu espero que vocês tenham gostado não não deixe comentar dá um tapa no like e se você não é inscrito se inscreve no canal e é isso aí galerinha até o próximo vídeo com o toro e toque de saindo aqui falou até mais e saiyonara e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.